Chegou a sua vez de comprar seu próximo carro aqui no Arena Motors, o Shopping de Carros. Olha, você dá uma olhada, com o apoio Banco Pan, confira as ofertas. Elite Motors tem Creta Smart 1.6 2019, apenas 38 mil km por 88.900 e tem Tracker LTZ 1.8 2015, 65.900. Belloni Motors, olha o Fiat Argo Drive 1.0 Flex Manual, 65.900 2021, tem Hyundai HB20 Sense 1.0 Flex Manual 2021 para 60.900, tem Fiat Punto Black Motion Automático, 45.900 2014 e a Renault Scenic Privilege 2.0 Automático 2006, 25.900. Diamond Veículos, dá uma olhada no Verso SL 1.6 Flex Completando 2013, de 41.900 por 39.900. O Casanova ficou louco, todos os carros, primeira parcela IPVA paga e tanque cheio grátis. O New Fiesta 2014 Titânio Automático, de 49.000 por 45.900. VK Automóveis, olha que bonito esse Polo 1.6 MSI 2019, 47 mil km para 65.900. E no estoque também tem essa bonita Gran Santa Fé, 7 lugares top, teto, 95.900, 2014. VM Motors, tem um Fox 1.6 Completão 2008, promoção por 29.900. Tem também um Voyage Trendline 1.6 MSI 2018 e na promoção 53.900. Holt Motors, olha que bonito esse Onix 1.0 Turbo, Premier, é o top de linha 2023, automático, 24.000 km por 98.900. Quer uma picape diesel? Vamos de touro, henge, diesel 2021, nove marchas, 2.0 Turbo. Todas as revisões em concessionária, 119.900. CH Motors, tem Tigo 5X Turbo 2021, teto panorâmico, apenas 27.000 km, garantia de fábrica, 103.990. E tem Tracker LTZ 2015 automática, 69.990. Elite Motors, olha que bonito o Renault Captur, 1.6 Intense, 81.900. Carro 2019, baixa quilometragem, tem Voyage 1.6 MSI automático, 2020, 59.900. Alto grau multimarcas, tem Renegade Longitude Turbo Diesel 2021, com 30.000 km, capa de revista, 132.900. HB20 1.0 Flex, completo 2014, impecável, 60.000 km, 46.900. MN Automóveis, tem esse Corolla XEI 2.0 Flex 2020, branco, perolizado, 54.000 km por 119.990. E tem o Kia Stonic SX Turbo 1.0 2022, híbrido, 8.000 km por 118.990. Acesse o site arenamotors.com.br e dá uma olhadinha. Avenida Anhangelo 3850. Arena Motors, o shopping de carros com grandes oportunidades. Apoio Banco Pan.